Ela vai ter que fazer parkour? Percurso! Parkour? Percurso! A coba vai fazer parkour. Fiquei imaginando a coba fazendo parkour. Dá uma volta, dá assim, faz a sua volta e volta. Agora ela vai fazer. Eu ia aqui e vim aqui. Começar aqui. Agora eu vou andar. Tô vando! Vamo, vamo! Aí você cai. Tô vando, vamo! E aí? Eu vou andar тем! Ah! Ah! E aí aze. Vou te levar novamente para o seu estábulo, cavalinha. Espera aí, eu vou pegar a mangueira. Me dá, você vai cair. Minha, socorro, que é uma cobra, socorro é leve. Minha Júlia, superiore na Luíza. Eu tenho que lutar como você é essa cobra. Minha Júlia, superiore na Luíza. Minha Júlia, tudo está assim. Me dá, você está em Senhor. Minha Júlia, eu estou aqui. Minha Júlia, por favor. Minha Júlia, não vou pegar o sujo eu. Minha Júlia, não vou pegar o sujo. Minha Júlia, não vou pegar o sujo. Minha Júlia, eu vou pegar o sujo. eu vou fazer mais um ae 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 m ae O que foi? Espera, não se mexa O que foi? O que está indo? O que foi? Eu vou provar, mas vai se não tem que cair Adeus, cabaninha